É isso aí meus amigos que acompanham os vídeos do canal Raízes do Rei Estou aqui na Gamileira, zona rural da cidade do Graça A 315, 320 quilômetros da nossa capital, Ceará, Fortaleza E hoje eu estou aqui na casa do seu Zé Calor, como ele é conhecido aqui nas Arueiras, né? E quero deixar um abraço para toda a família É uma família que tinha muita vontade de me conhecer São fãs aí do nosso trabalho, do nosso canal E a nossa missão é essa, visitar os nossos inscritos, os nossos seguidores Eu vou fazer um bate-papo ali com eles aqui no Alpendre da Casa E deixar um abraço para todos os seguidores, todos os nossos amigos E aqui no lugar onde eles residem É um lugar encantador, um lugar maravilhoso Vim aqui na companhia do meu irmão Tiago Conhece aqui a região e nos trouxe até aqui E aqui está o pessoal sentado Opa, boa tarde Bom dia ainda, né? Bom dia Tudo bem, seu Zé? Tudo bem Muito prazer, sou o Reinaldo do canal Raízes do Rei Fiquei sabendo que vocês são muito fãs do nosso canal E nós estamos aqui para fazer um bate-papo com você, tá, meu amigo? Prazer foi em nós que você teve naquele nosso tempo Olha aí, você autoriza a gente fazer a filmagem aqui, fazer uma gravação? Pode filmar Pô, muito bem E aí minha amiga, muito prazer O nome da senhora? Antônia de Maria Antônia de Maria, você está bem dona Antônia? Estou bem, graças a Deus Estou feliz em estar aqui com você E agora é melhor que você estar aqui com a gente Conhecendo aqui pessoalmente, né? Aqui revisitando a região Que maravilha É uma alegria, viu? Estou muito feliz em estar aqui, tá? Também estou muito feliz Que bom Prazer, minha amiga Reinaldo Você é a? Antônia de Maria Antônia de Maria A senhora está bem, né, dona Antônia? Estou É sua netinha? Agora está bom Porque você está aqui Fazer um vídeo aqui com nós, né? E vamos espalhar vocês É O mundo todo aí conhecido Essa aqui é filha Essa aqui é filha Essa aqui é cunhada Ele ali é meu sogro Aqui é cunhada Pô, muito bem Deixa eu falar aqui com você Prazer, você é a? Ana Ana, tudo bem, dona Ana? Tudo bom Firme e forte? Firme e forte Que maravilha Esse aqui é irmão Esse é o irmão Eu fiz um bate-papo com ele aí No outro vídeo também É o Pedro Você está bem, né, Pedro? Estou bem, graças a Deus Maravilha Graças a Deus Deus abençoe sempre Tirador de mel, viu? E eu dou valor Acaba que é tirador de mel Nós só não temos coragem de tirar Assim, no negócio sem raio Você já viu eu tirando sem... Já, né? Já assisti um vídeo do outro Ah, rapaz, pois Vocês assistem mesmo Nós já vimos você fazer Não sei, os cantos Tudo enquanto é tirar mel É, e por todo o campo aqui na região É, aqui na região a gente anda bastante Graças a Deus E através dos nossos vídeos Muitas pessoas já foram abençoadas, né? Amém Acabei de encontrar uma amiga Que nós gravamos lá na Feira do Graça Ela disse que através dos vídeos lá Ela ganhou uma reforma na cozinha dela E reformaram lá a cozinha Ela até me chamou para ir almoçar com ela E assim, esse é o nosso papel Fazer o nosso trabalho E fazer com que as pessoas se sintam bem Ao assistir os nossos vídeos Isso me deixa muito feliz Muito satisfeito E eu falo para vocês de coração Que eu ganhei um presente hoje De estar conhecendo esta família De estar conhecendo aqui esta região E obrigado pela oportunidade, tá? Tá bom E nós ganhamos um presente De você estar aqui Você ganhou um presente Nós ganhamos também, viu? Pô, muito obrigado É isso aí Então, Lourão, segura aqui Que eu vou fazer um bate-papo aqui com ele Olha o Lourão Esse aqui é o Lourão Esse aqui é o Lourão E esse Lourão é federal, viu? Deixa eu assim Tá bom Muito bem Você está aqui do lado do seu Zé aqui Você está aqui do lado do seu Zé aqui? Hã? Esse aí é o Pontas, está bom, né? Tá, está bom Tá bom, né? Tá Pronto, show Você está aqui do lado aqui do seu Zé? Você não precisa ir comigo não, viu? Eu vou bater um papo aqui com ele Tirar aqui o chapéu aqui Em respeito aqui ao seu Zé Seu Zé, e como é que está as coisas? Está tudo bem? Está tudo bem Tudo bem Que maravilha Deus está com nós É De momento Todo o Brasil que nós estamos Está com a gente Gratulado a Deus Está muito bem Bem que agora O que tem que ter que ter Onde está nós Pô, muito bem Se você quiser, você tem quantos anos, meu amigo? 82 82 anos 82 anos Toda a vida morou aqui na... Não, senhor Eu sou de Guaraciaba Ah, você é de Guaraciaba Guaraciaba É porque meu filho mora aqui Uma parte do filho mora aqui Outra lá Tá, vamos Aí eu venho passar Um dia mais um Um dia mais outro Eu estava com 20 21 anos que eu fiquei viúvo Aí não quis mais arrumar a mulher Mas não me desprezava na família É, está certo E aí eu já tento me servir Pô, muito bem E bíblicamente falando, seu Zé A palavra de Deus diz É que os filhos que honram o pai e a mãe Eles são bem-aventurados Eles são bem-aventurados Aqui nós rafiquem São menores Os menores que fazem As ondas Eles são nós, né? Ah, muito bem Ah, tem Aqui sempre tem algum encontro Oração e tudo Que maravilha Pois, meus parabéns aí A todos vocês que participam aí Das orações aqui na região E é muito importante você falar Do amor de Deus Falar da palavra de Deus Para as pessoas E quero deixar a paz do Senhor Para todos os nossos amigos Todos os nossos seguidores Já estamos espalhados por todo canto do mundo Lá nos estrangeiros Lá nos outros países aí Nos outros estados também Que Deus possa abençoar a vida de cada um aí Que segue o nosso trabalho, né? Que Deus possa abençoar e prosperar vocês Amém Amém E aqui então quer dizer que a família toda aqui Já conhece o canal, né? Já Já Eita maravilha Vai ficar caçando um vídeo novo seu Mas aí não tem agora, né? É terça-feira Toda terça-feira, seis e meia da tarde A gente coloca o vídeo Toda terça-feira Tá certo Aí a gente vai postando Vai gravando, vai postando Toda terça-feira A gente coloca lá os vídeos lá, viu? Aqui é bom É a agulha gamileira É que pega e encerrar E todos os parcos Todo canto eu tô passeando Você tá passeando Não me assistindo Eu assisto Muito obrigado Outro dia eu não assisti não era da Da Marinha Antônia E talvez não era Que eu não tava falando Chegou e vai fazer Aí eu vi Cheguei A Marinha Chorei quando eu vi o vídeo dela Foi mesmo Eu vou passar lá agora Na gamileira Por esses dias Se Deus assim permitir Essa semana eu tô indo lá Essa aqui era muito amigo da mãe Fazer muita farinhada E eu não mexi a farinha Ah, você Trabalhava com farinhada também Olha aí, rapaz Muito Era com mais Com mais da mãe Com o pai da mãe E a vida também, né? Com mais do tempo E ela era minha madrinha de fogueira Três meses, quatro meses E era minha comadinha Da igreja Tá muito bem Vai dizer que você trabalhou Muitos anos em farinhada Quase região que você trabalhava mais Assim, fazendo farinha Era gamileira Do Graça Caraúra Daí ainda é criminoso Por ali tudo Dali do Graça Ele disse aqui Pra Serrinha Pra Serrinha Pra Serrinha Pra Serrinha Pode, de repente Você conhece meu avô Ele trabalhou muitos anos Aí na Serrinha Nas Casas de Farinha O Vicente Bela Conheci É meu avô É É Vicente Bela É, viu? Você é o Vicente Bela, viu? Pois pronto Aí vô Aí vô Gabela Aí o conhecido aqui, ó Trabalhou com você aí Nas Casas de Farinha, viu? Viu? Pronto Aí na Serrinha, rapaz Tem os meninos Todos meus anos De bar de farinhada Aham Pô, muito bem Pô, muito bem Pô, muito bem Mano é Serrinha Mano é Serrinha Tudo ali Cabo de rosto Pô, muito bem Agora nós passamos por uma fase muito difícil da nossa vida Que nós perdemos a matriarca da família A minha avó Sim Esposa de São Vicente Bela A Dona Maria Não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecê-la Eu ainda vi ela Você ainda viu, então Eu ainda vi ela Ela faleceu agora em abril Hoje, né? Ela Uma coisa eu falo pra vocês Que já estão de mais idade Ter muito cuidado com queda dentro de casa É Com acidente dentro de casa Porque ela passou mal A noite foi se levantar pra fazer um chá Caiu Quebrou o fêmur Foi pro hospital No hospital pegou uma infecção generalizada E poucos dias O senhor a recolheu, né? Então assim, é muito perigoso Perigoso O senhor que já tá na idade também Muito cuidado Andar devagarzinho Eu fui no médico Eu fui no médico um dia desse Aí foi que ele explicou pra minha família Lá na serra Eu tenho cuidado dele Quando for pro banheiro Quando for andar por ali Mais distante um pouquinho Não ir só De uma pessoa mais velha Porque da idade que ele já tá Qualquer coisinha Ele pode cair E é perigoso, viu? Até pra um novo é perigoso Foi lá em casa mesmo Na minha casa Esse dia Dois metros Que o rapaz Que é farmaceio Aí vinha mesmo lá pra casa Que me consultaram Tudo lá em casa mesmo Aí comentaram Não fazia E a família teve muito cuidado Deixa eu pegar aí, Lourão O telefone aqui E aqui, meus amigos Nós estamos Na casa aqui do seu Zé Mas aqui na região Ele é conhecido como Seu Zé Calô E pra nós é um prazer É um privilégio muito grande A gente fazer uma viagem Longa Nesse solzão aqui Praticamente é o pingo da meio-dia Como é chamado aqui Pra ser bem recebido E estar aqui com o nosso povo Que acompanha os nossos vídeos Acompanha o nosso trabalho, né? Muitas histórias de vida E o seu Zé Fazendo um bate-papo aqui com ele Conhece muito meu avô Gabela Seu Vicente Bela Isso nos deixa felizes E dizerem, seu Zé Que esse mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno Mas pra nós Se torna grande Porque Deus é maravilhoso É verdade É verdade É verdade É verdade E aí o Zé Bela é esse de vocês O Zé Bela? O Zé Bela? É É O Zé Bela, é Você conhece o Zé Bela? Nós por ali andando, né? Aí a gente Eu não conhecia ele Aí um dia eu me ando Graça mais Dá certo Nós falamos Sim Pois é Você trabalhou quantos anos em farinhada? Rapaz Mais ou menos assim Na base do Doze anos Doze anos Doze anos Todos os anos Sempre trabalhando de forneiro Era Quando não era naquelas época Era abraço puxando, né? Quando não era mexendo Era puxando naquela roda Que tinha antigamente Sei Quando não era no outro Quando não era no outro No nosso canal, seu Zé Posso chamar de Zé Calô, né? Pode Ah, então tá No nosso canal, seu Zé Calô Nós temos bastante vídeo aí de farinhada E é uma tradição Que tá se acabando Tá se acabando Tá A gente tem percebido Porque Nas entrevistas que a gente faz Aí pelas casas de farinha A garotada mais nova Não quer mais Esse tipo de trabalho, né? Quere não E os mais velhos Já não tem mais o vigor E a força Pra poder fazer o trabalho É Mas é uma coisa maravilhosa A farinhada, né? É O tanto é bom Como é importante Pra quem Trabalha de farinhada Pra quem já dá luta É verdade Uma coisa boa A sua vida toda Foi trabalhando na roça Na roça Você nunca quis Na sua época Sair aqui do interior E pra São Paulo Rio de Janeiro Nunca O lugar mais longe Que eu conheço Que tem agora É Fortaleza Sei E é porque Eu tenho uma filha Que mora lá E antigamente Até um dia Dei que a gente Dei que a gente Encontra e ia lá Sim Mas foi o lugar Mais longe Que eu saí Foi Fortaleza Entendi Estou o dia Pelejando na roça O senhor é pai De quantos filhos? Somos dez Dez né Dez Pô muito bem Muito bem É E aí criou todos os filhos Aí a base do trabalho Da roça né Da roça Todos eles Pô muito bem Todos eles A gente Aqui do canal Tira o chapéu E dá os parabéns Para todos os agricultores São pessoas que tem A minha admiração O meu respeito Porque A luta né A dificuldade Que vocês passaram E ainda passam né A garotada Que ainda está aí Nesse trabalho de roça É um trabalho cansativo É um trabalho pesado Né Mas Deus dá força E nunca falta né O sustento Pão de cada dia Para o homem do campo A fonte de renda De vocês É que atualmente Ainda é Não sua né Mas do pessoal Que é roça Ou tem outro trabalho Por aqui que fazem É só uma roça Né Sei Muito bem Todo mundo né Todo dia aqui Arredondendo É uma roça Sei Vocês brocam para onde Aquelas serras ali Ou mais para perto Broca aí Bota aí Broca aqui Para cima aqui Sei Ou até aqui Acho que perto Da Odissica também Que eles gostam de brocar Sei Esse ano já Começaram as brocas Já ou Já Está bem começada Está bem começada E assim pessoal Deixar bem claro Aí no canal Você que assiste Ah por que tem que brocar Por que tem que derrubar o mato Ainda não tem A tecnologia E a ciência do homem Para fazer O agricultor Produzir Sem tirar o mato Sem derrubar o mato Em boa parte Aqui tem a cultura De queimar Né O roçado Eu ainda não tive a oportunidade De gravar um vídeo Queimando roçado Para mostrar para vocês Como é Mas precisa queimar E aguardar O bom tempo aí De Deus mandar chuva No inverno Para colocar a semente No chão E ela Produzir aí O feijão Né seu Zé Produzir aí A melancia O milho O arroz O arroz É isso aí Algodão Algodão Tudo que planta As nossas terras São terras abençoadas Por Deus Nesse período É um período Muito seco E não tem como As pessoas produzirem aqui Mas na época de janeiro A maio O pessoal está sempre Aí na luta Dos roçados E aí seu Zé Quando você assiste Aqueles vídeos Você se lembra Do seu tempo De jovem Me lembro Dentro dos roçados Nas casas de farinha Me lembro Eita rapaz Bate saudade Ah que mague É a vontade das farinhadas De brincar Em reisado Né faz o Zé Ah você também Brincava em reisado Seu Zé Rapaz Você era o que Magarefe Era Você era o velho Ô rapaz Olha aí O filho dele Também O pai Sebastião Eu era Porque eu fomo mesmo De reisado Não tinha fomo Na região Pô muito bem Rapaz Seu Zé Na época Você brincava De reisado Seus filhos A maioria Ajudava Não é assim O tipo Brincava também Eu não lembro muito Mas eu disse Que maravilha Então a família Mesmo já fazia Que maravilha Seu Zé Calou Estou muito feliz Mais uma vez De estar aqui Que Deus preparou Esse dia Esse momento De a gente poder gravar É E agradeço a ele também Que é aqui Eu vou perguntar De mais você Mas eu vou trazer ele aí Ele já chegou Pois é Viu Lourão Você era para ter me Entrado há mais tempo Viu Lourão É Tempo é corrido demais Mas não é culpa Não é culpa do Lourão Não gente Estou brincando com ele É mesmo as oportunidades Tudo é só no dia Tudo é só no tempo Tudo é só no tempo É verdade E foi hoje Exatamente Deus prepara tudo Seu Zé Calou Eu estou vendo ali Que tem carnaúba Ali Aqui o pessoal Também derruba palha Ah rapaz Muito bem Seu Zé Pois é Seu Zé Me tira uma dúvida Aqui Que eu acredito Que seja a dúvida De muitos seguidores Do canal De onde veio a origem Do nome Calou Zé Calou É porque Nós era criança Tudo pequenininho E nós Tinha uma tia Que se chamava Calurinda Mas só chamava Calou Todo mundo Só chamava ela Calou Aí nós Fomos criados Junto com ela Ela tomava De conta De nós Aí foi ficando A família Calou Família Calou Que hoje Tem uma família Grande A família A família Hoje Tem Você sabe Mais ou menos Quantos São os membros Todos Não É muita gente É muita gente Ah entendi Então por isso Que já gerou A família Calou Quando você falou Que podia lhe chamar De Zé Calou O que que veio Na minha cabeça Que você trabalhava Como fornido De casa de farinha E sentia muito calor Da quentura Do forno Aí Tudo isso Eu passei Então Tudo isso Eu passei Mas eu pensei Exatamente isso Pois é Mas o negócio Foi porque Nós fomos criados Com uma tia Que se chamava Calurinda No tempo dos antigos Sim E aí Fiquei Com a família Calou E hoje É uma família Grande Lá dentro Guaraciaba Tem calor Para o São Paulo Para o Rio Fortaleza Tudo tem Com a minha calor Toda a região Do Brasil Que maravilha Pois um abraço Aí para todos Os Os calourenses Toda a família Calou Receba um abraço Aí do canal Que Deus abençoe Vocês cada vez Mais e mais Amém Seu Zé Eu quero deixar O espaço aberto Para você E as meninas Que aqui estão Para poder Mandar um alô Mandar um abraço Trazer um recado Uma mensagem Que o espaço Aí é de vocês Para vocês falarem O que vocês Bem quiserem E tem vontade De falar Que nada é combinado Nenhum dos nossos vídeos Nada é combinado E o espaço Está aberto Para o senhor E as meninas Quiserem falar também Deixar um recado Uma mensagem Um alô Um abraço Para quem vocês quiserem Muito obrigado Só quero mandar um abraço A minha família Que meus filhos Estão longe De mim No São Paulo Que eu não posso Trago em lá Rio de Janeiro Rio de Janeiro Brasília Fortaleza Mas que eu peço Que Deus abençoe Esse tudo Em nome de Jesus Amém Ô Seu Zé A gente vê A emoção do senhor Quando fala Da saudade dos filhos Pessoal E você Que é nascido E criado na cidade Vocês Não tem a noção De como é Dolorido Como é sofrido A vida do homem nordestino Que viu seus filhos Partir Para outra cidade Em busca de qualidade De vida Em busca de melhor E fica aqui A saudade Dos pais Fica a saudade Aqui das pessoas Que ficam Aguardando aí O bom tempo Da pessoa Conseguir voltar Pois Seu Zé Um relato Muito emocionante Viu E obrigado Por você Estar aqui No canal Viu Obrigado Obrigado É você Com sua esposa E seus irmãos Estar aqui Foi muito bem Muito obrigado Obrigado senhor Você quer falar Mais alguma coisa Mandar mais um aluno Quero mandar um abraço Meus filhos Que moram na fé Para minhas filhas Que estão lá Que Deus Toma de conta Que Deus abençoe Um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Para eles Para nós aqui Estamos lhe assistindo Pois está bom Meu amigo Obrigado Viu Claro Forte abraço E aí dona Antônia Você quer mandar um abraço Um alô para alguém Minha amiga Quero mandar um abraço Para meus familiares Em Guaraciaba Em Fortaleza E para o meu filho Lá em São Paulo Qual o nome do seu filho? Antônio Cis Para minha nora Mel Para o meu neto Isaac Muito bem Muito bem E aí dona Antônia Também quero mandar um alô Para meus filhos Dois moram em Paracorô Meus irmãos que moram em Fortaleza E meu outro filho Que mora em Guaraciaba E minha nora Muito bem Muito bem E você minha amiga Quer mandar um alô Um abraço para alguém Fica à vontade Mandar um abraço Para meus filhos Lá em Guaraciaba O Wanderson A Luana E a Mari Meus irmãos também Que moram lá Foi muito bem Deixa eu ver mais quem O Sebastiãozinho Que mora aqui na Boa Vista Bem aqui Num sítio muito bom Que ele mora lá Sim E outro dia A gente estava falando Sobre o seu canal E aí ele falou Ou seria muito bom Se ele viesse aqui Para gravar A gente aqui Para a gente ver O trabalho dele Pois vamos programar Aí eu Depois Se tiver a oportunidade A gente Traz ele Leva ele lá É verdade Eu vou com maior alegria Viu Pois é E a minha Mandar um abraço Também para a minha Minha nora Cristiane Meu gerro Alessandro E para toda Família Calou Que mora lá Em Guaraciaba Família Calou Lá nesse mundão Aí de meu Deus Espalhada por mundo Isso aí Seu Zé Eu quero deixar o espaço Aberto para você E as meninas Que aqui estão Para poder Mandar um alô Mandar um abraço Trazer um recado Uma mensagem Que o espaço aí É de vocês Está para vocês falarem Aí o que vocês Bem quiserem E tem vontade De falar Está aqui Nada é combinado Nenhum dos nossos vídeos Nada é combinado E o espaço está aberto Para o senhor E as meninas Quiserem falar também É Deixar um recado Uma mensagem Um alô Um abraço Para quem vocês quiserem Tá Muito obrigado Só quero mandar um abraço A minha família O meu filho Estão longe De mim Nossa No São Paulo Que eu não posso Trago em lá Rio de Janeiro Rio de Janeiro Brasília Fortaleza Mas que eu peço Que Deus abençoe Isso tudo Em nome de Jesus Amém Seu Zé A gente vê A emoção do senhor Quando fala Da saudade dos filhos Pessoal E você que é nascido E criado na cidade Vocês Não tem a noção De como é Dolorido Como é sofrido A vida do homem nordestino Que viu seus filhos Partir Para outra cidade Em busca de qualidade de vida Em busca de melhor E fica aqui A saudade Dos pais Fica a saudade Aqui das pessoas Que ficam Aguardando aí O bom tempo Da pessoa conseguir voltar Pois senhor Zé Um relato muito emocionante Viu E obrigado por você Obrigado Estar aqui no canal Viu Obrigado Obrigado é você Com sua esposa E o seu irmão Que está aqui Muito bem Obrigado Obrigado senhor Você quer falar mais Alguma coisa Mandar mais um alô Quero mandar um abraço Meus filhos Que moram na serra Para minhas filhas Que estão lá Que Deus Tome de conta deles Que Deus abençoe Com um bom dia Com um bom dia Com uma boa tarde Uma boa noite Para eles E para nós aqui Que estamos Lhe assistindo Pois está bom Meu amigo Obrigado Viu Claro Forte abraço E aí dona Antônia Você quer mandar um abraço Em Guaraciaba E aí ele falou Família Calou Que mora lá em Guaraciaba Família Calou Nesse mundão aí Meu Deus Espalhada por mundo Isso aí Pois é meus amigos E a gente aqui ainda No bate-papo Aqui no alpendre Da casa aqui Do Do Seu Zé Seu Zé Calou E a família Calou E eu estou aqui Com o Maciel Irmão Maciel A paz de senhor Irmão A paz de senhor Irmão Tudo bem Seja bem-vindo A nossa família De residência A nossa comunidade Como é o nome Da comunidade aqui Fala aí para os inscritos Sítio Arueiras Sítio Arueiras Sítio Arueiras Muito bem E você é neto Do Seu Zé Isso mesmo E Essa fera aqui Isso aí é Tem história Aqui tem história Para contar É verdade É verdade Irmão E aqui vocês Sempre estão pregando A palavra de Deus Como é que funciona Aqui Vocês fazem culto Fazem conta Irmão A gente se reúne aqui Às boquinhas de noite Às terças Quinta E aos sábados Para a gente Estudar um pouco Da palavra Certo A gente estuda um pouco Da palavra Porque é necessário A gente pregar O amor de Cristo É verdade Porque Como todos sabem O irmão sabe A volta de Cristo Está próxima Certo A gente tem que pregar Para que Os que não conhecem Venham a conhecer É verdade Ô Marciel E onde é o ponto De encontro De vocês Como é que funciona O nosso ponto De encontro A gente não tem Assim Um ponto específico Mas A gente se reúne Mesmo aqui Nesse alpente Da minha sogra Aqui Porque como eu Vinha falando Para o irmão Fica meio difícil Para minha sogra Se locomover Devido Problemas de saúde Que ela teve Aí a gente Se reúne Aqui mesmo Pois muito bem A gente faz o convite Para os vizinhos E graças a Deus Está dando certo Tem uma boa aceitação Pois muito bem Irmão É fazer o id de Jesus Que o Senhor Nos ensina Temos que pregar a palavra Pregar a palavra Víde por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Isso mesmo Isso é o id do Senhor E eu vou mostrar aqui Marcel Dei só licença aqui O lugar onde eles fazem Os cultos Tá pessoal É aqui no alpendre Da casa do seu Zé Calô Facilita muito Para eles Fazerem o encontro Aqui E é o povoado Onde eles Se encontram E fazem aqui Os cultos Na pregação Da palavra de Deus É terça, quinta e sábado As terças, as quintas E aos sábados O povoado todo aqui Tem sido evangelizado A palavra de Deus Tem sido pregada E isso nos alegra Sabe Nos deixa felizes Em saber que Em meio a um lugar Podemos dizer remoto As pessoas estão Ouvindo a palavra de Deus E o evangelho Tem sido pregado Viu Isso é maravilhoso Marcel E aí Quem ajuda você Aqui na administração Aqui É só você Ou tem mais alguém Rapaz Aqui irmão Eu conto com a ajuda Do irmão Pedro Aqui Ah o irmão Pedro Certo Conto também com a ajuda Da minha sogra aqui A dona Antônia Porque nos libera O espaço Para a gente Pregar né Sim Também conto Com a presença Da minha esposa Que me ajuda muito Me auxilia Qual o nome da sua esposa? Mariana Mariana É Tem um auxílio Também da irmã Ana Que ali se encontra Muito bem É do irmão Carlinho Que reside em Guaraciaba do Norte É tudo é É ajuda Tudo é É ajuda que vem da parte de Deus São os cooperadores aí com a obra Isso é muito importante Senhor Zé Pois o senhor está de parabéns Tá Em abrir as portas da sua casa Para receber A palavra de Deus Para receber O evangelho de Cristo Viu Porque Jesus ele falou Que ele é o pão da vida Jesus falou que ele é o bom pastor Viu Então você está de parabéns aí Por receber A palavra de Deus Na sua casa E que Deus abençoe sempre Viu Amém É isso aí Pois irmão Marcel A paz do senhor Deus lhe abençoe Obrigado pela sua participação Eu que agradeço Pela sua visita aqui Na nossa comunidade E desde já Quero deixar o convite Para nos períodos de inverno Você volte aqui A nossa comunidade Para a gente conhecer Belas cachoeiras Que tem aqui na região Vamos sim Você quer Deixar um abraço Um alô Um recado para alguém Fica à vontade Eu quero deixar um recado Para toda a minha família Que reside em Guaraciaba do Norte Uns reside em Paracuru E os que não aceitaram Jesus ainda Desde já Eu venho aqui Pedir que se convertam Aos caminhões de Deus Enquanto há tempo Né irmão Muito bem Porque Jesus está voltando Como a gente conhece na palavra Jesus está voltando E está bem perto Pois é Esse é o meu recado Pois muito bem Obrigado Viu Deus lhe abençoe Eu que agradeço E para mim pessoal É assim Não tem palavras Que eu consiga Falar Né É A gratidão que eu tenho Por essas pessoas Que acompanham nosso trabalho Que abrem as portas Da sua casa Para a gente poder filmar Gravar E só tem a agradecer a Deus Pela vida de cada um Tá Que Jesus possa abençoar Que Jesus possa aguardar Todos vocês E fiquem todos na paz do Senhor Tchau tchau pessoal Tchau Família Calô Tchau 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 Obrigado.